Olá, pessoal! Eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei do livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, da autora Celeste Ng, publicado aqui no Brasil pela Editora Intrínseca. Bom, esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li da autora. Eu sei que tem vários outros livros publicados. Não é o primeiro da Celeste Ng, mas foi o primeiro que eu tive contato. E é dele que eu vou falar pra vocês. Então, esse aqui, gente, tá com a jacket, tá? Da série que foi lançada. Eu comecei a assistir a série depois que eu li o livro, então eu não tenho um posicionamento tão forte, assim, pra falar pra vocês da série. Eu acho que eu li, eu assisti quatro episódios da série. Já tive algumas diferenças, assim, em relação ao livro. Então, essa é a capa da série e essa é a capa original do livro. Então, eu vou tirar a jacket pra mostrar pra vocês qual é a capa original do livro, que é essa daqui, tá? Então, esse aqui veio com a jacket. Então, nesse livro Pequenos Incêndios por Toda Parte da Celestine, que a gente vai conhecer a história de duas famílias. Primeiramente, a família Richardson é composta pela Helena Richardson, que ela mora numa cidade totalmente planejada. As escolas são próximas às residências. As famílias têm bastante criança, mas elas são muito estruturadas. Então, ela é composta por um pai, por uma mãe, ambos trabalham fora. As crianças são educadas. Todas elas têm o desejo de ir pra uma escola acadêmica, pra uma faculdade, a se formar em profissões de destaque. Então, eles são preparados na escola pra esse futuro. Então, não existe a possibilidade da criança decidir não fazer escola, não fazer faculdade, não se formar, não ter profissões de destaque. Porque esse é o plano pra quem mora nessa cidade, uma cidade fictícia e criada pela autora. E a família Richardson é uma família muito rica na cidade aqui. A Helena, ela é jornalista, ela trabalha num jornais bem famosos ali da cidade, que é um jornal do destaque. E eles têm uma casa pra alugar, né, que é tipo um apartamento de dois andares. E nesse apartamento, eles acabam alugando pra Mia e a filha dela, a Pearl. A Mia é o oposto da Helena, né, ela é uma mãe solteira, só tem a Pearl. Pearl, elas não ficam muito tempo no mesmo lugar. Então, o sonho da Mia é se dedicar à fotografia, então ela trabalha só pra ter o sustento. E o resto do tempo ela passa ou com a filha, ou tirando foto. Então, é uma realidade um pouco diferente aí da comunidade onde vive a Helena Richardson. Mas mesmo assim, essa casa é alugada pra ela. E ali ela começa a entrar nessa cidade, entrar nesse mundo. A Pearl vai pra escola e acaba conhecendo os filhos, os quatro filhos da Helena Richardson. E eles acabam ficando muito próximos, né, acabam desenvolvendo uma conexão ali ao longo da história. E num determinado momento da história, a Helena, ela oferece um emprego pra Mia dentro da casa dela. Então, ela começa a trabalhar ali como governanta na casa. E ali a gente começa a entender muito bem essa diferença de classe social, de mundos diferentes, onde a Helena pertence, já que a Mia não pertence mais. Então, a gente começa a ter essa análise. É bem interessante a forma como a autora construiu essa história aqui. Que ela também dá uma apontada na questão do preconceito, né. Porque, por mais que elas estejam próximas, existe toda essa questão aí de poder financeiro, né. De questão de classe social mesmo. Então, a gente tem uma alfinetada nessa questão de classe social. E a autora, ela consegue mudar os tempos da narrativa. Então, a gente é levado pro passado, pro presente. Tem um passado nas duas protagonistas, tanto na Mia quanto na Helena, que são importantes pra essa história. Mas eu não sei se isso é um foco essencial. Porque o foco aqui é o drama familiar. Logo no início do livro, a gente é apresentado a um incêndio que aconteceu na casa da Helena. E um dos filhos dela tá sendo responsável por esse incêndio. A gente não sabe o que aconteceu. E aí a história começa contando quando ela encontra a Mia, quando ela aluga a casa pra ela. Então, a gente só vai ter o desfecho dessa história no final mesmo, que tem uma explicação muito interessante. E um tom de reflexão também, pra essa questão do quanto o dinheiro ele pode influenciar pelas pessoas. O quanto essa influência é benéfica e o quanto essa influência já não é mais tão benéfica. Então, a gente tem essa reflexão. A gente tem esse tom de introspecção até na história. Ele é contado na terceira pessoa. Mas a gente tem a impressão de estar na cabeça de cada personagem. Então, eu achei uma ideia muito interessante que a autora conseguiu transmitir aqui. Eu me apaixonei pela escrita da Celeste Hing. É uma leitura fácil. Não é uma leitura rebuscada. Mas ele traz grandes reflexões ao longo da narrativa. Eu comecei a assistir a série, que também é protagonizada pela Rizzi Reister. Com ela, esse livro aqui, ele tá no clube de leitura da Rizzi. Lá no Goodreads, ele tá lá como elencado, um dos melhores livros. E ela fez a série. A própria Rizzi, ela protagonizou e atuou na série. Como Helena Richardson. Eu assisti os quatro primeiros episódios e já percebi grandes diferenças, sim. Na forma que o livro traz a história e na forma que a série traz a história. Não terminei de assistir ainda a série enquanto esse vídeo está sendo gravado. Mas eu gostei da adaptação. Embora tenha algumas diferenças. Existem as diferenças de como que a Helena e a Mia se conhecem. A forma como os filhos se aproximam. E a forma como ela é contratada pela Helena. Então, eu percebi essas diferenças ao longo da narrativa. Mas não desmereceram a produção cinematográfica. Eu gostei, pelo menos, desses quatro episódios iniciais. Não sei como que ela vai resolver alguns problemas aí no final da história. Que a gente sabe que vai ter alguns problemas. Mas eu gostei bastante. E eu achei que esse livro, ele trouxe a abordagem de temas polêmicos. Principalmente pra galera mais jovem, pra adolescência. Então, tem alguns temas aqui polêmicos. Quando eu li, eu fiquei um pouco preocupada pra saber como que essa história ia se desenvolver aí ao longo do caminho. Como que ia ser desenvolvido isso. Mas eu achei que a autora trabalhou esses temas de uma forma muito responsável. Com um tom de reflexão. Então, trouxe bastante pra história. Agregou bastante pra história. Então, eu gostei bastante. Super recomendo. Gente, essa foi a resenha de hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, inscreva-se no canal. E compartilhe em todas as suas redes sociais. Porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Vou deixar linkado aqui embaixo o link pra vocês comprarem este livro na Amazon. Lembrando que se vocês compraram utilizando os meus links, uma porcentagem vem para o canal. Então, me ajuda a continuar produzindo mais vídeos aqui no YouTube. Um super beijo e até o próximo vídeo.